E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar para vocês tudo o que precisamos fazer para aumentar a produtividade de figos na figueira. O meu nome é Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Se você cultiva figueira na sua casa e ela não está produzindo muitos figos, saiba que isso tem sim um porquê. Se você não sabe, a figueira produz os figos nos galhos novos da planta. E precisamos ter um manejo adequado para que essa planta possa ser muito produtiva e nos proporcione muitos figos. Todos os anos durante o inverno, todas as folhas da figueira caem. Então essa planta é considerada uma planta decidua. Mas a gente se assusta, porque olha a planta durante o inverno, ela só está com os galhinhos ali, não tem nenhuma folha. Já pensa, essa planta já está morrendo. E na verdade, ela está hibernando. E é exatamente neste final de hibernação que precisamos fazer uma poda na figueira. Quando podamos essa planta, nos meses de julho até agosto, estimulamos nela o surgimento de novos brotos. E consequentemente, a produção de frutos vai ser maior. Tendo em vista que os figos formam nos galhos novos. Então, não se preocupe, não fique com medo. Porque hoje eu vou mostrar o passo a passo do que precisamos fazer para aumentar a produtividade de figos na nossa figueira. E para que a gente dê aquele pulo do gato no cultivo de figo. Antes de mais nada, eu preciso esterilizar a minha tesoura de poda, deixando ela bem limpinha. E para isso basta borrifar álcool nela, que já será o suficiente para evitar contaminação. Se você não sabe, quando utilizamos a mesma tesoura para podar várias plantas, precisamos esterilizá-la. Porque se eu corto uma planta que está contaminada com alguma doença e depois utilizo a mesma tesoura para cortar outra planta, eu posso sim estar infectando a outra planta com a mesma doença. Então, para evitar este problema, esterilize a sua tesoura. E como vocês podem ver, a minha figueira está completamente sem nenhuma folha. Tem muito poucas folhas aqui, essas folhinhas aqui. E essas folhas aqui embaixo dos brotos novos. Porque esse galho, eu já podei justamente para mostrar para vocês a brotação nova que ele emite. E é exatamente nessas brotações que os figos vão nascer e a minha produtividade vai ser maior ainda. O mesmo eu fiz do lado de cá e já tem também dois novos brotos que vão me proporcionar muitos figos. Bom, primeiramente eu vou retirar esses brotos ladrões que ficam aqui embaixo da figueira, tá? Esses galhinhos pequenininhos. Pronto. Por que eu fiz isso? Quando eu retiro esses galhinhos pequenininhos aqui, a concentração da seiva fica para o caule central e para a boa formação desses brotos laterais aqui. Agora, eu vou podar a altura dessa planta, porque ela está muito alta. E se você não sabe, uma figueira, se a gente não podar, e quando ela é cultivada diretamente no solo, ela pode atingir até 8 metros de altura. E eu não quero que isso aconteça aqui em casa. Então, eu vou vir aqui, vou contar 1, 2, 3, 4. Vou cortar aqui, ó. Pronto. Retirei toda essa parte aqui, ó. Superior. Sobraram esses outros galhos aqui, né? O que eu vou fazer com eles? Também vou podá-los? Sim. Eu vou contar, perceba, que ela tem aqui nós, né, nessa planta. O galho dela é cheio de nozinhos. Cada nozinho desse aqui é um olho de brotação. Então, cada nozinho desse vai ter um broto novo. Então, o que eu vou contar? Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, eu corto, tá bom? Vou pegar aqui minha tesoura. E vou cortar aqui. Pronto. Aqui, a mesma coisa. Conto 1, 2, 3, 4, 5. E corto. Em cima, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Corto. Esse aqui, 1, 2, 3. Corto. Não tem problema deixar 3 nós de brotação, tá? É de 3 a 5. Aqui eu deixei 3. Bom, venho aqui pra essa de baixo. Conto também. 1, 2, 3, 4. E corto. Agora, essa aqui de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar aqui, ó. Essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou cortar ela aqui. Pronto. Todos esses pedaços que eu retirei aqui, ó. Vão me servir de novas mudas. Eu posso fazer estaquias com esses galhos, tá? Então, não jogue fora. Se você não viu o vídeo do canal aqui, como é que se faz as estaquias de figo, eu vou deixar um link aqui no final do vídeo pra que você veja, tá? Fique tranquilo ou tranquila. Bom, feita a poda na planta, ela vai ficar assim, né? Baixa. Com os seus galhos com apenas de 3 a 5 nós. Bom, agora eu vou preparar a pasta bordalesa pra passar em todos os cortes que eu fiz da planta, tá? Pra evitar infecções nessa planta. Então, eu vou passar a pasta bordalesa. E essa poda, eu fiz numa lua minguante. Por que numa lua minguante? Porque numa lua minguante, essa planta tem menos seiva presente nela. Se eu tivesse podado ela numa lua crescente ou cheia, aqui com certeza estaria saindo muito leite, né? Porque essa planta tem uma seiva leitosa. Então, se você for podar a sua figueira, faça poda numa lua minguante. Bom, eu vou preparar a pasta bordalesa e já volto pra mostrar pra vocês o que precisamos fazer. Pronto, galera. Tá feito o preparo da minha pasta bordalesa. E agora eu vou passar em todos os cortes que eu fiz dessa planta, tá? Se você não tiver a pasta bordalesa, você pode substituir por uma tinta látex, própolis com canela, mas não deixe de fazer esse curativo nos cortes da planta, tá? Porque você pode sim acabar infectando ela. Então, pra evitar isso, faça os curativos. Porque quando você se corta, né? Cai de bicicleta, faz um corte no dedo, você vai lá e passa um metiolate, não é mesmo? Então, o mesmo você vai fazer com a sua plantinha, tá? Outra coisa muito importante que eu preciso falar pra vocês é pra que você faça um corte inclinado, tá? Quando você for cortar a sua figueira. Por quê? Porque dessa forma você evita que a água da chuva fique acumulada por aqui e favoreça o surgimento de doenças. Então, sempre faça cortes inclinados na sua planta. Bom, galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Agora é só esperar cerca de 60, até 90 dias pra que a figueira emita seus novos brotos e seja muito produtiva. Se você não sabe, a safra da figueira é de novembro até maio e você vai poder colher muitos figos aí na sua casa se você fizer essa poda adequada. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha e na sequência deixe o seu comentário, fala pra mim de que cidade você está assistindo esse vídeo, mas não esqueça depois de compartilhar com a galera pra que eles também saibam como podar uma figueira. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui e se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí e depois clica no sininho e aperta todas pra você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar dois vídeos de sugestões caso vocês queiram continuar assistindo algum outro conteúdo aqui do canal. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. RÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!